Olá e bem-vindos, hoje eu vou fazer um pediçaque à bandolier, três, três simples. Eu vou utilizar um pediçaque para a bandolier. Um pediçaque à bandolier é de 105 cm por 4 cm. Eu vou fazer um pediçaque para a bandolier, e eu vou utilizar um pediçaque para a bandolier. Eu vou fazer um pediçaque para a bandolier. Um pediçaque para a bandolier. Um pediçaque para a bandolier. Depois, eu vou fazer um pediçaque para a bandolier. Um pediçaque para a bandolier. Um pediçaque para a bandolier. Um pediçaque paraiam, então vamos fazer um pediçaque para a bandolier. centímetros e depois decoupamos um cupo sim, o outro cutie Amém. amém Deixo para representar a 35 cm 35 cm E em suíte, eu ampli o tessu como se você. E em suíte. E em suíte, eu ampli o tessuí, eu ampli o tessuí. E em suíte, eu ampli o tessuí. E em suíte, eu ampli o tessuí. E em suíte, eu ampli o tessuí. E em suíte. E em suíte. E em suíte, eu ampli o tessuí. E em suíte. 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 E depois, vamos colocar um botão de pressão para fermer o saco E espero que esta vídeo você tenha gostado, não se esqueça de deixar o like e se inscrever E aí, atreviando